É isso aí galera, aqui é o Sky, começando mais um, mais um não, é o primeiro vídeo do The Legend of Korra, a lenda de Korra, né, pra quem não sabe, é aquele desenho, que é a sequência do desenho do Avatar, o último dobrador de ar, que eu não lembro o título em português, mas deve ser por aí, o The Last Airbender, que tem até o filme e tal, que o protagonista é o Weng, agora, continuação, a protagonista é a Korra, quem não assiste ainda o desenho, ou algo assim, eu indico, comece pelo primeiro, depois, aceita o Korra, que ambos são, pelo menos, Korra tá sendo muito bom, até agora, né, que ainda não acabou. Então vamos ver o que a Platino fez com esse joguinho. Só o Avatar, que pode master todos os quatro elementos, e trazer o balance ao mundo. Ok, a picha já tá familiarizada, né, são os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, e existem os dobradores, que eles são capazes de controlar esses elementos, mas só o Avatar é capaz de controlar os quatro, ao mesmo tempo. Ok, a picha já tá familiarizando, né, é, 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 é. Pelo que eu percebo aqui, rolou Então um background rapidinho, como o Avatar controla os 4 elementos, ele geralmente nasce numa trigo específica onde ele aprende, já nasce tipo com um elemento bem forte Ahn, eu me perdi aqui, mas então, a Korra é da tribo da água Só que como ela é um Avatar, ela sabe os 4 elementos como está sendo demonstrado aqui Eu posso controlar os 4 elementos, mas ele me fez controlar um por meio O ar é legal hein meu, acho que eu tenho mais ousar É louco, acho que era o intuito deles me bater Então o Avatar ele traz o equilíbrio para o mundo É Pro Bending Night de novo, em semifinales de nosso campeonato de campeonato especial Proceeds vão para a Cidade de Rebuild Republic para ajudar a preparar a cidade After Korra's épica batalha com aquele gigante man-spirit-monster-thingamajig dois meses atrás Eu espero que você não seja tão rostoso por isso, mano Eu? Eu trabalho nas ruas lutando o crime Você é o que foi fãs de água Não tuc, nunca fãs Uh, pessoal, podemos focar? O que é que vai ser o primeiro? E aí vai o Mako e Moniz Agora é 3 em 1 Muito obrigado, pessoal Ok, traz isso Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu acho que eles saibem É divertido essa parte Ae, consegui Tô louco Tô louco Tô divertido, velho O jogo é fluido Uma coisa engraçada A parte do desenho Não é tão bonita quanto o próprio jogo Geralmente é o contrário Né Ei você, pare! Olá, senhor Você está bem? Você está bem? Hahahaha 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 Ah 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 Alguém em prata? Acho que foi naquela hora que eu tomei aquele combo Eu perdi muito HP Eu perdi muito HP Ah 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 Ele quer extrair alguma coisa dela Ele está mandando eles extraírem porque ela está fraca Eu tenho medo que o seu bending está bloqueado, Avatar Você não vai ser capaz de lutar o seu caminho fora disso Mas acho que ela sabe Kung Fu, né? Ou alguma outra arte marcial, não sei Eu tenho que ir para Air Temple Island Talvez Tenzin pode me ajudar a descobrir o que está acontecendo Ah Ah Que legal Muda aqui Ah 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 tá, tem um cusquinho aqui. Ô louco, o que é isso? É veneno? Eu não vi o que te dá tipo uma pontuação. É, left trigger guard counter. Eu acho que se eu apertar na hora certa eu dou um counter nesse cara. Desculpa aí se meu face tá fazendo barulho e tal, mas é difícil largar o vício. Ah, eu não deu fim isso. Acho que o counter tem que defender na hora certa, que o cara pode atacar, provavelmente vai dar o counter. É bom para treinar o combo. Pelo menos no começo não tem muita variação de combo. O fraco ela faz isso, o forte ela só faz isso. Então o fraco eu posso fazer um e o forte. Dois fracos e um forte. E dois fortes no caso. Um, dois, três. É. Ela não tem nenhum tipo de dash. Se eu apertar o L, no caso analógico, de movimento, eu posso travar um inimigo e mudar o alvo só apertando o direito. Vamos ver se eu consigo. Não, quero tentar dar o counter. Opa, que rápido. Ah, deu o counter. Ahn. Ahn. Tá, é exatamente isso. Aperta na hora que ele vai atacar. Aí dá um ataque muito poderoso. Só que alguns precisam de outros comandos. Que nem sei, quero apertar os dois analógicos para cima ao mesmo tempo. Não sei se ao mesmo tempo seria o certo. Mas você vê que o tempo é bem curto. cara, esse jogo é divertido. Ah, sim, foram jogos de desenho, meu... Ah, lá... Ah lá, você pode achar os itens Vanity... Nos baús... Deve ser só para colecionar, mas... Ah lá, e não ajuda na batalha... Ah, e eles dão... Energia a mais... Então tá, então provavelmente eu vou ter, sei lá, uma espécie de mana... Podia mudar esse finish, né? Pelo menos eu estou tentando... Ah lá, essa barreira só pode ser destruída com a dobra da água... Provavelmente eu vou poder revisitar aqui... Porque ainda está... Essa provavelmente é o ar... É, e essa é a água, eu acho... E tem uma rachadura que provavelmente vão poder quebrar com a dobragem da pedra... Pô, é um cacete mesmo, né? Porque ela é forte pra caralho... Ah, ah... Meu chi-blocker nunca bloqueou meu abençoado por tão longa antes... Eu me sinto que meu chi-blocker está completamente fora... O que aquele velho fez? Ah, aprendi outra coisa aqui... É, acho que estava errado na hora que eu fiz... É... Dois fracos, dois fortes... Achei, um baú... É, mais um baú... Com o lance lá... Ah tá agora não entendi tudo errado eu tô como water bending né dobrar dobrado dobrar a gente da água então os combos dela muda olha são perto que é o movimento que ela faz se ela tivesse a água e a lá pedra e o fogão que eu tava foi muito rápido e o ar parece ser mais rápido ainda E aí E aí Quanto mais dano é mais rápido melhor o item que o baú vai me dar e ó que legal E aí E aí E aí E aí E aí É, o finish é o mesmo. A dobra da água é muito ruim para lutar. Tem alcance curto, é lento e não dá tanto dano. Eu percebi que parece que para lutar sem é a do fogo. Mas não tem como dobrar as coisas. Oh, louco! Nossa! A da terra é lenta, mas ela é muito forte. Cadê? Muito forte, cara. Eu achei que ele ia me dar nota por todo o negócio. Essa barra estranha do espírito de novo. Eu tenho que precisar de meu abençoamento para passar. Ok, qual caminho para a Ilha do Tempo? Eu deveria perguntar alguém nessa rua por ajuda. Aparentemente ela não sabe chegar na Ilha do que ela precisa. Aparentemente. Esses baú não precisam de dano, é só aqueles outros lá que são mais diferentes. A Naga é o cachorro urso polar dela. Se isso me dá ponte, será que me dá o que? Se eu ficar juntando o fogo... Cadê? 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 Opa! Não, não, não! Ah, sempre achei que era um chute! Não, não vai dar um chute! Ah, só porque eu falei! Tá, chega! Eu não tô acertando nada mesmo! Que legal! Posso trocar no meio e alterar! Opa! Quem deixou esse buraco aí? Não posso trocar meu bend no meio dos combos! Poder me ouvir? Naga! Poder me ouvir? Não! Poder me ouvir? 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 É que infinito isso, é louco, vou tentar isso ai que eu tiro no motoqueiro É, sei é que vai dar né Ai caralho Olha, é muito com o infinito isso Até dói a cabeça, até que você brilha Ah, achei que eu tinha coisado bem na hora Agora foi Olha o ouro Ai, ai, perdi né Ah, acho que era para eu perder Ai chegou a Naga Naga, boa garota Nós temos que ir para Tenzin, ele vai saber o que fazer Ha! Ok, vamos lá, Naga Olha o cara Ah porra Tô louco, achei que eu ia dar de cara ali Ahn Night Trigger Naga Vai Minha 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 Ahn Vou ficar cego jogando isso aqui Olha, isso aqui é legalzinho Mas tá se tornando longo demais Ah, eu destruí os carros, tô de bom Tô errado Legal, mas achei muito longo Começa a te deixar zonzo Medalhas de batalha Teve uma batalha que eu não fui Nossa, eu achei que aquelas... Achei que era tudo prato lá Mas eu tirei uma tipo Não dá pra saber o que é Parece platina, sei lá Diamante Eu posso praticar com a Naga correndo Eu sempre tive uma conexão muito forte com o Avatar E eu estou honrado em ajudar você Se precisar Eu posso acessar o... Spirit Shop Apertando o Y Olá Olá Cora Ah, é o Iro Eu posso comprar vários itens Ah, eu posso comprar vários itens Esse aqui Você deixa seu HP pela metade Mas aumenta em dobro o seu dano Aumenta em dobro o seu HP Mas corta pela metade do seu dano Corta o seu ataque Corta o seu ataque pela metade Mas aumenta a energia espiritual Ser equipado Regenera o HP Devagar, né? Esse aqui Se você equipar ele Ele às vezes vai 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 Colocar Vai usar o Contra-ataque Mesmo se você não usar, né? Você apanhar Corta o HP pela metade Mas o seu T vai ser Vai estar sempre carregado Corta o seu HP pela metade Mas você não toma nenhum Nenhum stun Knockback É quando você é empurrado para trás Stun É quando você fica tonto Stagger Eu não sei Não lembro Aumenta a sua velocidade de movimento E se você terminar a batalha rápido Você ganha mais Você ganha medalhas melhores De novo De novo Se eu apertar O back aqui Eu posso entrar no menu Onde eu posso equipar Os itens que eu comprei Ok Vamos ver o que temos aqui Hum Tá Eu posso equipar tudo Ah lá que legal Os combos Tem cadeado Então Isso indica que aqueles combos não são tão simples Os combos vão ficar maiores Provavelmente com mais dano Principalmente Principalmente o do fogo Ó Mas o de fogo não tem tantas variações O de água vai ter mais variações O de fogo vai ser bem longo E o de ar tá quase Vai ter um hit a mais no mais fraco E ali vai ter um hit a mais ó Dois fracos Não Três fracos Simples Interessante Ah lá E aqui eu provavelmente vou abrir a fase da corra E abrir talvez algum outro personagem Ah e dentro do jogo eu posso apertar aí E ele também Também entra E aqui pra ver os itens vanity Que eu não sei o que é Bom Esse foi o tutorial de corra Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho como que é o jogo Eu também não sabia né Acabei de comprar Mas Bem interessante Bem legal O jogo como eu disse é fluido A não ser que você tente bater com Com a dobra da água ou a dobra da terra Vai ficar mais travadinho Mas a esquiva funciona O counter-attack é bem legal Viu aí que vai poder destravar mais combos E eu tô sem minhas dobras né A partir do momento Próximo vídeo Creio que agora eu vou conseguir liberar minhas dobras Ou pelo menos uma dobra né Não sei qual que é o objetivo desse jogo E aí vai ficar bem interessante É isso aí Valeu por quem assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau